Nós vivenciamos uma verdadeira gincana muitas vezes no nosso dia. A realização desesperada de tarefas, de provas, porque nós temos um acúmulo de tarefas marcadas para aquele dia, nós fazemos o nosso tempo passar mais rápido, nós fazemos o nosso tempo voar, nós deixamos de desfrutar do nosso dia. Quando nós nos atolamos de serviço, de coisas, de tarefas, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, seja de coisas que nós gostaríamos de fazer para nós mesmos, quando nós atochamos de itens a nossa querida agenda do dia, quando nós estamos envolvidos numa verdadeira tsunami, de coisas para serem feitas no trabalho, na vida pessoal, e nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós começamos a nos entupir de coisas para fazer, nós estamos entrando em desarmonia com o tempo natural das coisas, com o tempo que as coisas têm que acontecer. Então nós queremos realizar tudo agora, tudo para amanhã, tudo para hoje, tudo ao mesmo tempo, nós começamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós começamos a perder o prazer de fazer cada coisa, nós perdemos o prazer da realização de cada tarefa, e essa avalanche de tarefas que nós criamos para que a gente possa realizar no correr do nosso dia, vão causando um verdadeiro curto-circuito no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, e isso gera a ansiedade. Ambos os extremos, tanto a ansiedade quanto a procrastinação, são sinais, são avisos, de que nós estamos em absoluta desarmonia com o correr natural do tempo das coisas, com o correr natural, o tempo preciso dos acontecimentos. Então o que acontece? Quando nós nos harmonizamos com a batida perfeita do tempo das coisas, ou seja, quando nós temos o entendimento, a impressão, o sentimento de que um dia correu de uma forma natural, nem tão rápido, nem tão devagar, nós entramos no ritmo perfeito dos acontecimentos, nós entramos nessa harmonia temporal, as coisas têm tempo para acontecer. Nós vivenciamos uma verdadeira gincana muitas vezes no nosso dia, a realização desesperada de tarefas, de provas, porque nós temos um acúmulo de tarefas marcadas para aquele dia, nós fazemos o nosso tempo passar mais rápido, nós fazemos o nosso tempo voar, nós deixamos de desfrutar do nosso dia, nós deixamos de respirar, nós deixamos de ouvir com atenção, nós deixamos de sentir as emoções que porventura possam nos atingir no correr de um dia, nós deixamos de enxergar com melhor atenção as coisas que estão à nossa volta, nós nos fechamos e vamos realizar as tarefas o mais rápido possível, porque nós temos muita coisa para fazer naquele dia. Nós fazemos um dia de, vamos dizer aí, 12, 11 horas de trabalho ou 15, 14 horas, seja lá o tempo em que você se mantiver acordado no correr de um dia, nós fazemos essas 14, 15 horas que sejam, passarem como se tivessem passados apenas uma hora, duas horas. Eu não sei se você já teve essa impressão de que o seu dia voou, de que o seu dia passou mais rápido do que uma bala, do que o seu dia, que de repente durou aí 12, 11, 14 horas, tenha te dado a impressão de ter durado simplesmente três horas. Significa que nós estamos jogando fora a coisa mais preciosa da história de nossas vidas, que é o nosso tempo. Aproveite o seu dia, aproveite o seu tempo, entre na frequência de harmonia perfeita do funcionamento do tempo das coisas, da natureza, do universo. Da mesma forma, a pessoa que está em estado de procrastinação, tente realizar pelo menos uma, duas tarefas, tente aproveitar um pouco o seu tempo, tente entrar no ritmo do tempo natural das coisas, realizando pelo menos uma ou duas coisas. De repente você pensa em dez coisas que você tem que realizar e não realiza nada, e não faz coisa nenhuma, e não consegue levantar da cadeira, e não consegue sair da cama. Tente pelo menos realizar uma tarefa. Vá se pondo no ritmo natural das coisas, aos poucos, vá ganhando isso aos poucos. você não precisa ficar angustiado, angustiada de resolver tudo num dia só e acabar não resolvendo nada porque você desanimou de levantar da cama, porque você desanimou de correr atrás da sua vida. Então você faz uma coisinha só de cada vez e aos pouquinhos você vai graduando e aumentando até que você entre num fluxo normal de harmonia com o tempo, correto? A gente sente quando nós estamos em harmonia com o tempo. O nosso tempo nem passa muito rápido, nem passa muito devagar. A gente sente o corpo biológico da gente, sente quando nós estamos em harmonia de funcionamento, em harmonia de integração com o tempo das coisas, tanto da natureza quanto do universo. A partir do momento em que nós entramos em harmonia, nós estamos nos pondo num lugar de conforto emocional. nós paramos de ficar sentindo ansiedade, frustração, medo, angústia, tudo isso é promovido pela loucura com que nós nos jogamos no nosso dia, como nós nos jogamos no correr do nosso dia. Certo? A partir do momento em que você para e respira, a partir do momento em que você para e respira, você está criando condições de você sentir o seu dia, de você sentir a presença divina à sua volta, de você poder ter os melhores pensamentos, dominar os seus melhores pensamentos. A partir do momento em que você respira, você escuta melhor, você enxerga melhor, você age melhor, você pensa melhor, você faz tudo muito melhor. E você... ... ... ... ...